O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai presidir um novo Conselho da Confederação Nacional da Indústria. Esse conselho vai ser responsável por assessorar o setor industrial em questões jurídicas. O Rudá Moreira acompanhou esse lançamento ao vivo. A cerimônia de posse desse novo Conselho Jurídico da principal entidade da indústria nacional foi na noite desta terça-feira, aqui na sede da Confederação Nacional da Indústria, CNI, em Brasília. E foi seguida de um coquetel em homenagem aos conselheiros empoçados. O Conselho Temático de Assuntos Jurídicos da CNI foi criado com o objetivo de oferecer uma assessoria mais especializada nas palavras da CNI em macro questões jurídicas de amplo interesse do setor industrial. E à frente desse Conselho, como presidente, está o ministro recentemente aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Tomaram posse no Conselho de Assuntos Jurídicos, além do presidente do Conselho, o Lewandowski, outros dez advogados. Entre eles, com destaque para a ex-ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, e para o jurista Per Paolo Bottini, um dos cotados para assumir justamente a vaga de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O secretário executivo do Conselho será o diretor jurídico da CNI, Cássio Borges. Na cerimônia de posse, nos discursos, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, fez muitos elogios a Ricardo Lewandowski e destacou a importância de ter alguém com o currículo do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal para assessorar juridicamente essa entidade do setor industrial. Lewandowski destacou no discurso de posse a importância de se ter e se buscar segurança jurídica, que é o principal tema desse Conselho, que tem até no nome Conselho Temático de Assuntos Jurídicos. Então, esse principal tema será segurança jurídica. O ministro aposentado do Supremo também disse que, para a indústria ter segurança jurídica, basta apenas que as leis do país sejam fielmente cumpridas, abre aspas, para que aqueles que atuam neste importante setor da economia possam levar suas atividades. Fecha aspas. Essas as palavras do ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, que agora assume a presidência desse Conselho de Assessoramento Jurídico da Confederação Nacional da Indústria. Bom, nós tivemos a honra, todos os integrantes da comissão, de participar de uma iniciativa pioneira, que é justamente estudar os problemas da indústria do ponto de vista macro. E, de acordo com a orientação que recebemos da presidência da CNI, doutor Robson de Andrade, nós vamos focar num tema muito importante, que é a segurança jurídica. É porque a indústria, para poder investir, criar empregos, gerar atributos, precisa de confiança, precisa de segurança, precisa que seja garantida a legítima confiança daqueles que se dedicam a essa atividade. Então, essa vai ser a nossa principal missão. Obrigado.